Olá, seja bem-vindo, sou o Magdal da Silva. Eu quero falar com você, que é produtor digital ou que deseja transformar a sua habilidade em lucro. Eu vou te passar aqui três erros que muitos produtores, muitas pessoas que têm tentado vender algo na internet têm cometido. E te prepara, fica até o final porque o terceiro erro é o pior de todos. É o que mais tem levado pessoas a desistir do negócio digital. O primeiro erro é dar mais importância em tentar vender o produto do que no próprio produto. Muitas pessoas têm tentado vender de todas as formas, publicando em tudo quanto é lugar, divulgando em todos os lugares. E não têm dado importância em aperfeiçoar e melhorar o seu produto. Têm criado muitas vezes um produto simples, básico, sem entregar uma solução e tentado vender de todas as formas possíveis. O segundo erro é não gerar valor. Muitos produtores, muitos afiliados, muitas pessoas que têm tentado vender um produto, seja ele físico, digital ou serviços através da internet, têm cometido esse erro de não gerar valor para o público-alvo através da internet. Seja nas mídias sociais, no blog, no site. Simplesmente tentado vender sem entregar algo de valor, sem mostrar que realmente tem autoridade para entregar aquela solução para o público. E o terceiro erro, que é o pior de todos, é perder tempo e dinheiro tentando criar uma estrutura de vendas na internet. Ao invés de fazer agora com o que tem agora, com os recursos que tem agora, procurar formas mais fáceis, mais rápidas de vender um produto, de agregar valor e vender o seu produto. Muitas pessoas têm perdido tempo e dinheiro tentando implementar uma ferramenta estratégica, tentando aprender sobre uma ferramenta, fazendo cursos, treinamentos de diversas áreas, sem muitas vezes ter um foco. E tentando criar páginas de venda, tentar criar site, ao invés de iniciar hoje com uma estratégia simples, mas que funciona com o que tem, ou pegar um atalho com algo já pronto para gerar resultado já nos próximos dias. E esses foram os três erros, e se você está cometendo algum deles, eu sugiro que você preste atenção e procure corrigi-los. E para você que chegou até aqui, eu quero te convidar para participar de uma palestra online, que vai acontecer na próxima segunda-feira, onde eu vou mostrar como você pode pegar um atalho para realizar as primeiras vendas em menos de sete dias. Se você é produtor, se você é afiliado, você pode participar dessa palestra, e você vai aprender um método para realizar as primeiras vendas em menos de sete dias. Então clique no link da descrição e participe, e eu te vejo lá. E eu te vejo lá.